Acorda, mas pode ser sem pressa Lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda e fica mais um pouco Cê sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender Pra quê? Complicar assim não tem nada de errado Pode confiar em mim Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Amém